Aqui tem gente que tem parente no Nordeste. O Brasil é um país único. A grandeza do Brasil é que nós falamos a mesma língua em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Nós temos uma constituição que vale para nós. E ontem o meu adversário disse que eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é analfabeto. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. E eles têm que saber que a gente não quer analfabeto porque a gente gosta. Ele tem que saber que nós, nordestinos, ajudamos a construir cada metro de asfalto desse país, cada ponte, cada casa. Eles têm que saber que nós não queremos mais passar fome, queremos comer. Nós não queremos ser apenas pedreiro, queremos ser engenheiro. Nós não queremos apenas ser empregada doméstica. Nós queremos ser médica. Nós queremos ser socióloga. Nós queremos ser professora. Portanto, gente, eu queria pedir para vocês que vocês mandassem um telefonema para os parentes de vocês no Nordeste. Quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse negacionista monstro que governa esse país. Ele tem que aprender uma lição. Porque nós, paulistas de honra, nordestinos de honra, mulheres e homens trabalhadores, já tomamos uma decisão. Dia 30 de outubro, é 13 para governador, é 13 para presidente. Sem medo de ser feliz, quero ver chegar, pula lá.